Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, vamos para mais um vídeo da série Cenas Memoráveis da Sétima Arte do Cinema E no vídeo de hoje eu separei uma cena onde Jackson Pollock um artista norte-americano, um artista que revolucionou a arte abstrata ele vai criar um painel, um painel, uma das primeiras obras dele uma das primeiras cenas de pintura, de criação de Jackson Pollock vale muito a pena ver essa cena, assim como todo o filme fica aí de recomendação para que vocês possam assistir esse filme que é uma obra prima espero que vocês gostem e vamos para o vídeo Tchau 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 Tchau